Como é que é pessoal? Estamos aqui de novo com o FIFA 2015 Ultimate Team, para verificar se desta vez conseguimos subir aqui para a quarta divisão. No primeiro vídeo que nós tivemos aqui no canal estávamos na sétima e tentei subir um bocado mais para não ter aquela seca dos jogos de divisões inferiores. Mas temos agora aqui a possibilidade de subir para a quarta divisão. Temos aqui, como podem ver, 34 vitórias, 7 empates e 4 derrotas no total. Nesta temporada já empatámos 3 vezes e ganhámos 4 nesta season. E vamos tentar agora segurar aqui a subida. Tem sido complicado. À medida que vamos subindo equipas recheadas de vedetas, eu recordo que nós estamos a tentar subir à primeira divisão em 5 campeões com uma equipa só de portugueses e com jogadores da primeira divisão portuguesa. Se tiverem algum conselho, algum jogador que me esteja aqui a falhar, digam-me, para eu também ter aqui uma adição à equipa. Tem sido mais complicado, mas nós continuamos a ir por aí acima. Portanto, se houver algum jogador português ou da primeira liga que me esteja aqui a falhar, que eu não tenha, digam-me. O feedback é sempre positivo. Mais uma equipa cheia de vedetas, vamos ver como é que isto corre. Temos umas boas estatísticas até, umas bocas derrotas. Vamos ver como é que isto vai acontecer. Temos tido também alguns jogos. Às vezes massacramos e empatamos. Enfim, é o FIFA, pessoal. Isto é assim. Não marca-se off. Portanto, vamos com o Adrián e Jacsene Martínez na frente. Na direita, a Curesma na esquerda da Gaitan. Moutinho e Jens Pérez no meio. Com Pepe e Luizão, defesas centrais. E João Pereira e Alexandre. Opa, não vai a queima. Porque eles foram tão sucesso, apenas aqueles jogadores vão saber, como David Silva, na Copa de 2014. Então, não era para esse, mas já se correu também. Tem jogado Pérez. Ah, Pérez no Caparro. Muito bem. Calma, cuidado com a rua, né? Vamos sentir bem sobre isso. Um atalho muito forte e tranquilo. Hum, um atalho na corrida. Não me parece. Ganhavas aí, meu Deus. Ganhavas aí, meu Deus. Aqui é o Wolcott, Wolcott. Não, meu. Opa. Não, meu. Passe mais atrasado. Tanto tempo, meu. Tanto tempo. Hum, vai, 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 vai. Tem uma decisão? Tem uma decisão? Toma que gaitas. Tem uma decisão. Tem uma decisão. Tem uma decisão. Tanto tempo. Tanta precipitação, pessoal. Tanta precipitação. Calma. Estão a atrasado. Tanto tempo, na frente da oposição. Bem. Um bom tal de atalho, então. Nicholas Gaitan. Toma que está bem aqui no Mecan, então. Tanto tempo. Agora para o Rooney. Ele controla a jogada aqui. Seu parceiro pode apenas botar o palco por alguns momentos. Não, não. Estamos a jogar tão mal. Pensamos que optamos de uma vitória ou um empate para subir. O ideal era a mesma vitória, mas desta maneira ninguém sobe. Nem com derrota, nem com empate, nem com vitória porque estamos a perder. Gente boa. Isto hoje está um bocadinho complicado. Macaitas, isso, Macaitas. Arranca. Ixi, meu Deus. Corta a bola, meu. Opa. Calma. Vamos dar a volta ao resultado, pessoal. Vamos dar a volta ao resultado. Como no primeiro jogo. Ou não. Vai, vai, Gypsy. Vai, Gypsy. Vai, Gypsy. Vai, Trivelas. E o que o refeiro fez nesta... nesta... Noro Leopardi? Tanto tempo, meu. O que este gajo demora a... a marcar as cenas? Fonics... Tanto tempo que lhe ganhos. Tanto espaço que lhe ganhos. Tanto tempo, mais uma vez. Este rapaz gosta de ver as replays. O que é que sabes fazer? Tanto tempo. Meu Deus. Tira. Epá. A sério, meu. Tanto tempo. Estamos a jogar. Excelente, mesmo. Estamos a jogar, oh. Vamos embora, mesmo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. E os shots... Um bom salto. Devia fazer melhor. Homem estava ali sozinho. Trivelas. Fonics. Bem, pessoal. Vamos embora, meu. Subir, subir. É o que nós queremos subir já, para a quarta, meu. Vamos embora. Deixa para amanhã o que se pode fazer hoje. Depois chega campeão, logo se vê. Quero ser a subir. Quero ser a subir. Bem, peras. Bem, não é coincidência. Quantos gols, como este, ele ganhou. É apenas a capacidade de desligar a chance, de antecipar o que os jogadores vão desligar. Um bocado... Um bocado... Com sorte. Epá, isto... Minuto. Sabes melhor que isso, não. Não aparece espaços. Aí, a galera... Dar as bolas, não. Vamos desposicionar a defesa. Oh, opá. Então. Então. Aqui está o golpe. Ele fez o save. Difícil. 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 Luizão. Boa. 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 Tribelas. Uh, tribelas. Ganha na raça. Ah não, ganha! Vai jogar! Isso? Vai! No post! Oh man! Aqui não há a pessoa Bom trabalho! Calma! Bora! Ah, era bem visto! Para o Alvian Lopez Agora o Rooney Luiz Al Adrian Bem jogadinho! Bem jogadinho! Bem jogadinho! Bem jogadinho! Bem jogadinho! Vamos embora! Não queremos empate, queremos vitória Não desistir! É isso! Não desistir! É isso! É isso! Não desistir! Vamos embora! Calma pessoal! Bem! TRIVELAS Ui! METO TRIVELAS Calma! Calma! Bem! Bem! Ai! Fuso! Era no meio! Onde estava lá? Opa! Estava lá atrás! Estava coberto! O Adrian! Quaresma! TRIVELAS! TRIVELAS! Vamos! 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 Ganha! 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 Vai! Vem! Vira! Não era para ir, não. Não era para ir, não. Era para o Mcgaytas. Então, passa a bola mesmo. Calma. Bem. Bem. Bem jogadinho. Bem. Bem jogadinho. Isto é futebol, meu. Cuidado. Bem. 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 Aí, este era um golão. Aí, era um golão, meu. E aí, era um golão, meu. Não temos falha de gol, mas fazem falta no final. Ele está tentando ir de longa-ranger. Oh, sempre gostamos de ver jogadores tirando, mesmo desta distância, mas eu não tinha o end-producto que ele estava procurando. Para, para, para. Isto. Vamos embora. Uhul. Bem, Gypsy Man. Bem, Gypsy Man. Bem, Gy... Falta Sarat. Sarat. Meu Deus do céu. Rejigadíssimo. Agora vem a carta azul do referente. E ele, em este lugar, para a última vez. Ele estava a falta. Calma. Muito. Eu prefiro chegar ao lado da rede. Fim, fim. Fim. Bora, bora. Bora, Mcgaitas. Arranca. Arranca. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Adriano. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Calma, 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 calma. Tudo bem. Onde está o Bruny? Tudo bem, Alexandre. Tudo bem. Isso pode ser perigoso. Adriano. Muito Rodrigo, muito Rodriguinho, muita fintinha. Que bem. Um jogadinho. Bom corte, meu. Bom corte. Isso. Olha, olha, olha. Estamos a inventar. Estamos a inventar, meu. Joga simples, isso. Estão um pouco fechado aqui. Sim, não acho que você irá voltar para isso com fonte. Martínez. Você pode estar passando. Ele está indo para o campo. Calma, para aí, para, para, para. Aia não, meu. Mas para para dentro do campo, não. E isso será um jogador. Não, não. Estou fechado. Para começar aqui. Arranca aí, Martínez. Vai. Eu não acredito. O que é isto? Eu não acredito nisto, meu. Eu não acredito neste falhanço. Eu não quero acreditar neste falhanço. Eu não quero acreditar neste falhanço. Eu não quero acreditar que o Homem é tão mal. Num jogo como na vida real, meu. Se eu precisasse ter este gol para ganhar, estava bem tramado. Já tinha voado aqui um comando. Vai, Julio. Vamos. 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 Ui, que defesaça. Que defesa, meu. É para mais força, meu. Ainda tem força na carola. Bem. Ai, 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 ai PIRUZÃO Bom Bora, bora, bora Bora Gol, gol, gol Pessoal estamos na quarta Quarta divisão Quarta divisão Os Tugas continuam aí por aí Acima, depois terceira, depois segunda Os primeiros Pessoal, não se esqueçam, se preferirem Só os melhores momentos do jogo Os highlights, digam na boa Se férias continuam a ser assim os jogos completos Digam na boa também Estás a brincar, minuto Levas o quinto Vamos embora Agora A ver se no próximo vídeo de FIFA Já na quarta divisão Se abrimos também uns pequezitos Para o pessoal Mato gaitas Com sorte no ressalto Pronto E nesta altura Já ele desistiu Praticamente, mas Jogo equilibrado Tivemos mais empates nesta divisão Do aquilo que eu queria Três empates é muito Mas agora é à medida que também vamos Continuando, começando a jogar Com equipas cada vez mais fortes Com estes jogadores Não que nós tenhamos bons jogadores Mas às vezes é difícil Não me parece Que ele esteja a jogar Pois, não, tá Mais ou menos Um bocado a cagar para isto Julão Julão Ou Julio Tá bom Tá ganho pessoal E foi isto pessoal Subida à quarta divisão Está assegurada Vamos continuar a trazer aqui conteúdo de porreiro para o canal Em princípio Eu não estou a decidir se teremos H1Z1 Porque eu tenho DZ Sempre joguei DZ Dizem que o H1Z1 está bom Dizem que nem por isso A série de FIFA irá continuar a evoluir Como eu disse No próximo episódio é ver se calhar se abrimos uns packs Um pacotezinho, se calhar Os quatro ou cinco E olha pessoal Quarta É assim Se tiverem comentários do vídeo vai acabar Cá em baixo nos comments Deem um likezinho Um subscribe se quiserem Vamos tentar chegar aos 30 likes Ainda não esqueçam de nenhum dos vídeos Portem-se bem pessoal Até à próxima